A violência no Brasil tem cor. Jovens, negros e pobres são as maiores vítimas de homicídio no país. A produção de mortes no nosso país, ela não é comparável com a Argentina, ela não é comparável com a Europa, ela só é comparável com países que estão em guerra. No mês da consciência negra, o Nação discute o extermínio de jovens negros. E aí ele veio e deu três tiros a queima-roupa no meu filho. A juventude contra a polícia é uma guerra perdida, na verdade. Esse é o conteúdo ideológico da polícia, né? Ela nasce aqui no Brasil, principalmente para controle da população negra. Nação, nesta segunda, oito e meia da noite.